O Caio prometeu no outro vídeo que faria uma tatuagem em homenagem a Bondaril. Com isso, você vai mostrar pra ela que você não tem mais meias palavras. Meus interesses são claros. Você veio pra ficar. Acabou a dúvida. Você veio pra ficar e... Pra nunca sair. A gente precisa de duas coisas. A gente precisa de tatuador e a gente precisa da Bondaril. Pô, eu nunca fiz tatuagem, não conheço nenhum. Tatuador? Não, tatuador eu conheço. Por incrível que pareça, eu sou de menos que sou tatuagem. Eu conheço o tatuador. Conhece o tatuador? Eu conheço a Bondaril. Então, assim, eu já liguei pra ela, já falei pra ela vir pra cá que vai rolar a tatuagem. Eu quero ver se ela vai enrolar a gente ou se ela vai fazer mesmo. Vocês acham que a gente... Eu sou igual a vocês? Como assim? Eu sou igual a vocês. Falou que ia fazer também. É, exatamente. Pode mostrar o replay do vídeo aí? Ela fala que vai fazer. Você faria uma também? Depende da tatuagem, faria. Aí não tem segundas palavras também, velho. Ela quer marcar o território. É, mano, ela falou... Não, a gente vai perguntar pra ela isso pessoalmente, porque ela falou que ela quer demarcar território no cara. Pra que ninguém mais olhe pra mim. Mas eu só tenho olhos pra ela, então pode ser isso mesmo. Mano, por que que você fez um corte igual ao meu? Porque eu gosto de você, Pedro Afonso. Cara, ele fez um corte igual ao meu. É, ele chegou lá e falou corte igual do Rezende. Ele fez um corte igual ao meu! Vira a cabeça com você. Só que o seu é do outro lado. Só que o meu já saiu, cara. Aqui a gente se completa. Sai fora, irmão. Dá pra ver? Dá, dá pra ver que tinha um risco aí. Aí... Não, eu fiz igual. O cara foi lá e copiou, mano. Do outro lado. Ah, não, vou ter que patentear esse cabelo. Se eu tô perto, é pra um lado, o meu é pro outro, entendeu? Só falta o tatuador não conseguir ir pra cá, né? Fala, meu querido! Deixa eu te falar. Lembra que eu te falei o negócio lá? Você consegue vir aqui? Meu amigo, ele tá querendo fazer uma tatuagem. No endereço que eu te mandei. O quanto? Ah, mano. Agora é tarde. Tá. Fechou, então. Fechou. É nóis, mano. Tamo junto. Valeu. E aí, Laya! Vambora! Já era, meus amigos. Já era. É isso. Ó, quem chegou! É o mesmo! Veio assistir de camarote. Sim. A homenagem, hein? Vim pra ver se ele tá marcando mesmo o território. Agora vai ser Caio Gado. É mesmo, galera. Ó, a partir do momento que ele tatuar, o CG de Caio Garcia se transformou em Caio Gado. Eu tenho provas! Eu tava gravando aquele vídeo. Fala real, apelido delegado. Não é não? É ou não é um gadão? Um gadão grandão. Vota o Leãozão! É o gadão grandão! É o gadão grandão! Mano, tem difícil... Mas, ô, Bondario, tipo, você curtiu a homenagem, você achou? Lógico que ele não gosta disso, né? Mas por que você queria marcar o território? Uai, por que você é uma pessoa muito disputada por aqui, né? Então... Ah, onde, gente? A gente... E aí, o que mais? E aí, o que mais? Uai! Bom, você já tá com o C de Caio aí no pescoço. Não, esse aqui é o C de Carol. Ah, tá. Ô, e você vai fazer também ou não vai? Aí eu acho que é outro, né? Não, eu acho, mano. Eu acho que tinha que fazer. Eu acho também. Porque se eu fizer um C aqui, ó, se eu fizer outro de completo com o coração, aí não. Ah, você quer completar um coração comigo? Mas vocês vão fazer coração ou C? O C, ué. Aí faz um C e um C. Aí vai virar uma bola, não coração. Então, você tem que falar a intenção que você quer o C. Ah, eu converso com o tatuador. Fechou. Ele tá chegando, inclusive, galera. O tatuador é brabo demais. E vamos ver aí se ele vai... Eu acho que ele tinha que escrever bombarilho. Já tá fazendo, hein, cara? Caraca, mano. Ele já tá fazendo uma tatuagem. Você quer escolher o homenagem? Eu tô brincando. Já tá ótimo, já. Duvida. Eu quero ver na hora, né? Eu, mano, eu tô achando que ele vai arregar na hora. Eu vou arregar. Eu já vou fazer. Eu quero só ver se você é homem mesmo. Rapaziada, eu tô aqui com o Valmor. E, cara, você tá com... Assim, exatamente. Tá na responsa de fazer esse casal. Se você errar, eu já tiro a bunda aqui. Só que eu vou fazer tatuagem. Primeiro faz você. Primeiro faz você, entendeu? Foi difícil convencer ela, velho. Porque assim, se ele fazer primeiro, depois ele já vai fazer. Se quiser primeiro, ele já vai ter feito mesmo. Eu não preciso fazer. Entende? O último romântico. Quem quer, né? O golpe tá aí. Cai, quem quer. Ó, agora pergunta aí as suas dúvidas. Aqui, Valmor. Fala aí. Não, tem como fazer o coraçãozinho, né? Gostei fazer o coração. É. E aí, pô? Falei que cara brabo. Uma mão na outra, a gente anda assim, ó. Show? A voz da anima vai realizar o som. Mas eu vou fazer na direita. E aí ela faz na esquerda. É agora! Rapaziada. Na moral, galera, se vocês não regaçarem aí de deixar o joinha no vídeo, mano, não dá, tá? Não dá, deixa eu ver. Eu falei que cara é brabo, tá? Oi, é um Czão. É, é um Czão. Nossa, que isso. Ai, tô com medo. Então vai completar o outro, velho. Ah, meu Deus. Bom, beleza. Então... Suando. Tá nervoso agora que tá chegando a hora de fato. Vai, meu amigo, bota a mão. Agora você primeiro, vai. Vai, vamos ver, vamos ver. Ah, e por que não? A bondariu fazendo o Caio e o Caio fazendo a mão. Gente, eu passei você. Eu acho legal. Primeiro deixar de fazer o certo. Você quer que o coração fique certo ou torto? Ah, melhor ser certo, né? Mas eu acho que você pode fazer nela. Mas quem tá falando que eu faço torto dele, não? Não, mas é porque você quebrou a mão recentemente. Quebrei a esquerda, não a direita. Ah, só a direita é mão boa. É. Você já fez tatuagem aqui no dedo, aqui, ó? Vamos fazer aqui, ó. É agora. É agora, já foi, escolheu. Segura essa mãozinha. Ah, meu Deus do céu. Agora dói. Nossa senhora, eu vou vomitar. Meu Deus do céu. Ele tá apertando a minha mão. Ele tá apertando a minha mão real. Ele tá apertando a minha mão. É duro? Nossa senhora. Ih, não tá pegando a tinta, hein? Vai ter que passar 15 vezes. Acabou, aê. Um Czinho aqui, ó. Nossa, tranquilaço, velho. Começou, tudo e acabou. É, cara. Foi mó rápido. Minha já foi, hein, ó. É isso, gente. O vídeo de hoje caiu fazendo homenagem pra mim. Mostra o C, mostra o C. Agora já era. Caraca, tá marcado. Ih, e aí eu quero ver agora a sua vez. Você vai cumprir com o seu prometido? Não acabou o vídeo agora, não? Não, acabou. Você falou que era trollagem pra ele. Não falei? Ele falou. Não falei? Olha, eu vou cair. Eu vou fazer sim, você acha que eu... Eu tô demonstrando que eu sinto fazendo isso. Eu já tava brincando. A nossa brincadeira faz o moço logo, né? Vocês têm noção que eles estão fazendo tatuagem juntos já? Gosto de amor. É, então, já é muito pra frente. Eu vou falar um negócio pra vocês. Não tem como a gente empurrar mais vocês. Porque a gente tá dando todos os pontos pra vocês, assim. Ó, tá bom. Um tá afim do outro. Eu acho que agora não tem mais o que fazer, né? Porque tatuagem é sério, entendeu? Vai ficar pra sempre aqui, ó. Vai que dá pra lavar aí. Medo. Cara, sei lá. O C equivale a algum número em algum lugar. Não, gente. Mas equivale o amor deles. É isso? É isso. Ai, que lindos, gente. A chama tá acesa. Oxi. A chama tá acesa. Eu tentei falar isso. Não pode pensar que vai dar ruim. Não pode. Principalmente a hora que estiver fazendo. Que aí dá azar. Pra ficar energia. A tatuagem tem energia. Sabe o que eu ouvi um negócio? Quando você faz tatuagem com uma pessoa, você tá ligado com ela pro resto da vida. Você acredita? Sério? Olha, ela falou e deu a mão pra eles. Olha só como eles te amam, gente. Cara, eles parecem dois ogros. É. Sabe? Dois ogros. Ela olhando pra eles. Tamo ligado pra sempre, parceiro. Caraca, Shrek e Fiona, mano. Os dois. É Shrek, Fiona e o burro. É burro, né? Já chegamos, já chegamos. Shrek, já chegamos, Shrek. E o pior é que é que dói mesmo em mim, porque eu quebrei esse osso aqui, ó. Não pode tatuar, né? Acho que pode. Ah, aí, ó. O que você tá querendo induzir ele a resposta? Esse é o dia que você deu o toco nele? Não, é. Tô esperando a próxima data já, entendeu? Pra me terminar. Ah, do outro toco ou do cinco? É, então. É isso que eu falava. Precisa pedir pra saber. Eu achei que eu tava indo muito bem, agora complicou. Round one. Start. Então... Caraca, tem que pedir pra saber. Vai começar, vai começar, vai começar, vai começar. Moço, devagar, tá? Eu sou sensível. Ai, 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 evaluate. Da beijinho. Nossa gente, aqui dói. Bondaril, Bondaril, agora já tá com o Caio. Tá ligada pra sempre, hein? Ai meu Deus, que legal. Top demais. Palmo, valeu mano. Obrigado demais. Você interligou. Pra sempre, a nossa união. Pro eterno, pra eternidade esse casal aqui. Aê! Vamos ver aqui como ficou o resultado final. Gente! Que coisa mais fofa! Agora tatuados, meus amigos. Eu nem quero falar o que é o próximo passo. Eu deixo no ar!